A TV Verde Oliva, o canal do Exército do YouTube, apresenta para você os principais fatos desta semana. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sino para notificações de novos vídeos. No dia 8 de junho, uma solenidade realizada na Base Aérea de Brasília celebrou o Dia Internacional dos Peacekeepers, os militares que atuam em missões de paz. Com participação do Vice-Presidente da República, do Ministro da Defesa e dos Comandantes das Três Forças, o evento reuniu militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea que fizeram parte da história de sete décadas das Forças Armadas Brasileiras em missões de paz pelo mundo. O Comando Militar do Oeste, com apoio do Centro de Adestramento Sul, finalizou a fase de certificação da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada como Força de Prontidão, confirmando a capacidade operacional da tropa. As atividades incluíram três modalidades de simulação com o uso de diversas tecnologias e a aplicação de uma nova metodologia de treinamento. Militares do Comando Conjunto Norte, formado por Marinha, Exército e Força Aérea, prestaram apoio à Secretaria de Saúde de Belém na vacinação contra a Covid-19. A imunização foi realizada no bairro Reduto, na capital paraense, e ofertada a cidadãos com comorbidades. Alguns deles expressaram sua satisfação por receber a vacina. Gratificante, né? Porque como a gente já espera, né, um ano e pouco no meio dessa epidemia, né, então a gente fica ansiosa, esperando esse momento. Afinal de contas, vocês são sempre muito atenciosos onde vocês estão trabalhando. No começo da última semana, o Centro de Comunicação Social do Exército iniciou um estágio de capacitação e comunicação social para 41 oficiais do quadro de Estado-Maior da Ativa, das três Forças Armadas e das Polícias Militares do Pará e do Piauí. Na primeira semana, os participantes assistiram a palestras de profissionais de comunicação e de militares do Seconsex, assim como de outras agências de comunicação do Exército. O estágio se estenderá até o fim da próxima semana. De norte a sul do Brasil, organizações militares do Exército celebraram a Semana do Meio Ambiente, período que culminou, no dia 5 de junho, com o Dia Mundial do Meio Ambiente. As atividades conduzidas pelas unidades incluíram palestras, instruções sobre preservação do meio ambiente para públicos interno e externo e plantio de mudas. O dia 10 de junho marcou a passagem dos 22 anos da criação do Ministério da Defesa, órgão do governo federal que dirige as Forças Armadas. O arranjo institucional que criou o Ministério, em 1999, permitiu que as três forças ficassem a serviço de uma única política, em um ambiente de coordenação e integração de meios e esforços. Também no dia 10 de junho, foi celebrado o Dia da Arma de Artilharia. A data marca o nascimento do patrono da arma, o Marechal Emílio Luiz Malé. Iniciado no Exército como cadete de artilharia em 1822, o francês Emílio Malé viveu vasta carreira dedicada à defesa do Brasil. Nos dias de hoje, a artilharia trabalha no desenvolvimento de novos armamentos e dota a Força Terrestre de Apoio de Fogo de Longo Alcance, materializado nos programas estratégicos Astros 2020 e Defesa Antiaérea. Esses foram os destaques desta semana. Para saber mais, inscreva-se na TV Verde Oliva, o canal do Exército no YouTube, e acesse as plataformas digitais do Exército Brasileiro. Até a próxima!